Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, o tema do nosso vídeo de hoje vai ser esse. Será que o Bravecto, ele dá garantia para o cachorro que pegou doença do carrapato? E muitas pessoas acabaram me perguntando isso. Doutor, meu cachorro, ele teve doença do carrapato, né? Só que aí eu tentei entrar com a garantia, né? Porque eu já dei Bravecto para ele, só que não aceitava. Já vi pessoas falando que a Bravecto dá garantia, né? Caso você dê o medicamento para eles, né? Então, será que é verdade? Será que é mentira? É isso? Bora lá, vou explicar para vocês sobre esse assunto, para ver se realmente a Bravecto dá essa garantia ou não, ou se é apenas uma propaganda engonosa, ou ela não existe, né? São pessoas que ficam inventando essa história. Vamos falar sobre esse assunto, para vocês entenderem. Então, antes de tudo, é importante você entender o que é o Bravecto, né? Então, o Bravecto é isso, é um produto que é utilizado para prevenção de pulgas e carrapatos nos cães e gatos. Seu princípio ativo é esse aqui, é o Fluralan. Então, é essa base aqui que é responsável para conseguir fazer esse controle de pulgas e carrapatos. Bravecto é o nome comercial. O princípio ativo mesmo é esse aqui, o Fluralan. É esse aqui, esse princípio ativo que foi feito em vários estudos, né? Que acabaram comprovando a sua eficácia para o combate de pulgas e carrapatos. O Bravecto você pode administrar o quê? A partir de 8 a 9 semanas de idade, né? Seu cão com mais de 2 quilos. Então, pessoal, vamos lá. Realmente, a Bravecto, ela dá uma garantia sim. Se o animal que estiver tomando Bravecto e pegar as doenças que são transmitidas por carrapato, ele sim dá uma garantia, uma ajuda no tratamento. Só que assim, existem alguns pontos que precisam ser considerados. Nessa garantia que eu vou explicar aqui para vocês. Olha lá. Primeiro ponto aqui. Quais as doenças que são cobertas pela garantia? Que se você tem a Helicliose. Helicliose, que é a famosa mesmo doença do carrapato. Essa que todo mundo fala. A Babesiosa, que também é transmitida por carrapato. Micoplasmose, que pode ser transmitida por pulgas. Tanto para cães quanto para gatos, né? Ou seja, gatos também tem a garantia. Anaplasmosa também, que é uma bactéria que pode ser transmitida. Rangeliose também, borreliose, hepatosanose, bactonelose, febre maculosa. Então assim, todas as doenças aqui, se o seu cão ou seu gato pegar, é coberto pela garantia do Bravecto. Então é importante levar isso em consideração. Só que aí você tem que, quando você compra o Bravecto, para você ter essa garantia, você tem que registrar a nota fiscal da compra. Não é assim, comprou, você ficar aguardando a nota fiscal e depois chegar lá e apresentar seu animal ficar doente. Não, você tem que fazer um registro, não tem que cadastrar. E aqui fala, a nota fiscal de compra do produto pode ser cadastrada no site do Clube de Vantagens e Bravectos a qualquer momento após a compra. Então, você fez a compra, aí você vai lá e faz o registro, não tem que entrar lá. Aqui eles falam que pode ser a qualquer momento, mas você tem que ter essa nota fiscal e tem que cadastrar. A garantia Bravecto cobre outras doenças? Aqui fala, não. A MSD Animal, que é a empresa responsável pelo Bravecto, não se responsabiliza por causa de doenças que não estejam relacionadas nesse programa. Então, as doenças são essas aqui que eu falei e vai acabar cobrindo. Aí, como você pode adicionar a garantia? Só o médico veterinário responsável pelo PET é quem pode entrar em contato com a MSD Animal e acionar o benefício. Então, assim, não é você que vai entrar em contato com a MSD Animal. Quem entra em contato é o médico veterinário responsável pelo animal. Ou seja, o animal vai estar doente, vai estar em tratamento, como você procurou, o médico veterinário, né? Ele que vai poder acionar a empresa para tentar conseguir essa garantia. Tem mais algumas informações aqui importantes, viu pessoal? Vamos lá, vou explicar para vocês, para vocês entenderem. Aí, até lá. Quais são os seus documentos necessários para você ter essa garantia? É a ficha de farmacovigilância que você tem que ter, né? Essa ficha aqui é importante, você precisa ter ela. Tem que ter a cópia dos exames complementares e comprovatórios do diagnóstico devidamente preenchidos, assinados, datados e carimbados pelo veterinário responsável. Então, todos os exames que foram feitos, né? Diagnóstico, tudo que foi gasto tem que estar lá. Tudo comprovado, tudo assinado pelo médico veterinário. Então, vocês têm que procurar o veterinário, ele vai ter que assinar, vai ter que ter todos esses documentos ali, tudo carimbado e assinado. Tudo que você gastou, hemograma, o exame, né? Precisa, claro, ter o hemograma, tem que ter o exame que comprova que o animal teve a doença do carrapato. Então, para vocês entenderem, né? Que é importante que tenha tido um diagnóstico e que tenham ocorrido exames complementares para poder comprovar que o animal realmente teve a doença do carrapato, certo? Para poder enviar, eles vão querer ter-se uma comprovação que o animal teve essa doença. Cópia da nota fiscal, constando a data da compra do produto ao qual deve estar cadastrada no Clube de Vantagens Bravete. Então, tem que ter essa cópia da nota fiscal que eu havia falado antes. As cópias da nota fiscal comprovam os gastos com os consultas, exames, tratamento e eventual aquisição de outro animal de estimação. Então, tem que ter tudo isso, né? Essas notas fiscais dos gastos, tratamento e tudo, como já falou, também não é só o receituário, não é só os exames, não. Também tem que ter a nota fiscal. O veterinário tem que passar as notas fiscais também para vocês. Cópia de laudo veterinário assinado da tarde, carimbado pelo veterinário. Então, o veterinário vai ter que fazer o laudo do animal, desde quando o animal chegou, o que ele estava demonstrando no início, né? Como ele estava sentindo, o que foi feito, né? Por que ele decidiu fazer os exames para comprovar que o animal estava com doença do carrapato, né? Por que ele suspeitou? Então, tudo isso tem que estar também, tem que ser feito, tem que ser enviado, né? Então, assim, vocês vão precisar de uma ajuda do veterinário para fazer isso. Não é só você que vai chegar lá, entrar e falar, meu animal teve doença do carrapato, não. Precisa dessas informações aqui, o médico veterinário aqui, né? E lembrando sempre, né? Que o médico veterinário que vai entrar em contato vai enviar toda a documentação, não só vocês. Aí, quantas dúvidas eu falo? Eu tenho uma nota fiscal, mas não cadastrei na garantia. Eu consigo acionar a garantia? Então, para poder acionar a garantia, existe o requisito legal, né? É necessário, né? De ter cadastrado a nota fiscal dentro dos primeiros sete dias da compra. Qualquer circunstância fora disso, faz neleger para o programa. Por isso, é tão importante cadastrar a nota o quanto antes, após a compra e a administração. Então, se você comprou, se administrou, aqui eles já falam que tem que cadastrar a nota até sete dias da compra. Então, se comprou, são até sete dias depois da compra pessoal do produto, né? Que é até interessante, né? Porque nesse primeiro aqui, falou que ela... Cadê? O que é que fala? A nota fiscal de compra do produto pode ser cadastrada no site Clube de Vantagem a qualquer momento após a compra. E aqui já fala que, para poder acionar a garantia, tem o necessário de ter cadastrado a nota fiscal dentro dos sete primeiros dias, depois da compra, né? E ficou uma dúvida aqui também em relação a isso, né? Mas, na dúvida, você já vai lá, né? Você comprou, você tem a nota fiscal, procura cadastrar o quanto antes, né? Nesse site deles, da Bravecto, né? Que é o site que fala que é o Bravecto Clube de Vantagem do Bravecto. Você comprou, você já vai lá, já faz logo esse cadastro, né? Para evitar qualquer tipo de problema futuro. Aí está aqui, eu perdi a nota fiscal e não cadastrei. Consigo acionar a garantia? Para acionar a garantia, tem que ter a nota fiscal e ter cadastrada dentro dos sete primeiros dias, né? Fora disso, faz inelegível para o programa. Por isso, é tão importante cadastrar a nota o quanto antes. Então, como eu falei, né? Comprou, entra no site Clube de Vantagem de Bravecto e faz logo cadastro para evitar esses problemas. E aí, né? Outra dúvida importante que as pessoas têm. O que vai cobrir essa garantia? A garantia Bravecto oferece suporte financeiro de até R$750,00 para cobrir eventuais custos do seu cliente. Derivado de consulta, exame, diagnóstico, tratamento em caso de doença transmitida para o público. Então, gente, assim, até R$750,00. Se você gastou mais que isso durante o tratamento, durante os exames, você não vai conseguir mais de R$750,00. O máximo é R$750,00. Ah, doutor, mas se foi menos, né? Foi R$600,00 durante o tratamento. Então, eles vão dar R$600,00. Porque aqui fala que é de até R$750,00. Então, vai depender de você vai comprovar lá o que você gasta. Mas muitas vezes a pessoa acaba gastando mais do que isso, né? Porque vai ter o quê? Vai ter a consulta do veterinário. Aí você vai ter o que mais? Você vai ter os exames para poder fazer. Aí você tem tratamento. E se o animal precisar ficar internado, então o custo aumenta consideravelmente. Você vai gastar muito mais do que R$750,00. Então, ela vai acabar sendo, de certa forma, assim, não um dinheiro para o tratamento. E sim um auxílio para você, né? Ou seja, vai te ajudar durante o tratamento. E aqui também fala que estende-se também a compensação financeira no valor de até R$2.000,00 para a posição de outro animal. Caso tenha ido a óbito, né? Provocado por algumas doenças listadas no programa. Então, se infelizmente ocorrer do seu animal acabar indo a óbito durante o tratamento, eles dão para vocês também uma nova compensação financeira de até R$2.000,00. É a mesma raciocínia. Agora, eu não sei explicar para vocês como que é feito esse auxílio. Vamos supor, se, por exemplo, você tinha um cachorro de uma raça. Aí você quer um cachorro de uma raça superior. Aí eu não sei se essa compensação financeira é em cima, baseado no valor de mercado do cão da sua raça. Ou se é em cima da raça que você pretende adquirir. Então, assim, é uma informação que eu não sei. Só alguém que realmente já passou para isso, entrou em contato para poder explicar melhor como efeito esse pé. No caso, essa compensação financeira, caso o animal for a óbito. Aqui tem. Quanto tempo eu tenho para acionar a garantia para a vecta após o término do tratamento? Então, o ideal é que ela seja acionada imediatamente, após concluído o tratamento e todos os gastos do animal. Mesmo que notas fiscais emitidas após 120 dias da data do exame diagnóstico não serão aceitas. Então, assim, eles falam que o ideal é você procurar quanto antes. Mas se passar 120 dias, aí eles já não vão aceitar mais. Eles dão um prazo, digamos assim, então, de 4 meses, mais ou menos, né? Para a gente poder ter uma noção. Então, são 120 dias. Terminou o tratamento, vocês têm até esse período para poder entrar em contato. Mas o quanto antes entrar, melhor, né, gente? Até porque é dinheiro, né? Então, você tem que procurar esse dinheiro logo, né? O quanto antes não ficar deixando para depois, né? Entrar logo em contato com eles, né? Falar que eu sou veterinário, ver toda a documentação que eu falei no vídeo para poder emitir, né? Lá na MSD Animal para dar tudo certo, né? Para vocês receberem essa compensação quanto antes. E aqui fala também. Após a administração do bravecto e cumprido o cadastramento da nota fiscal no site Meu Animal, já está participando do programa? Sim, está. Porém, a administração do produto tem que ter ocorrido após, primeiramente, né? Primeiro de julho de 2021, né? Data da vigência do programa. Então, é um primeiro ponto. Esse programa, ele começou primeiro de julho de 2021. Claro que isso já passou, né? Já foi muito tempo, mas só para saber, né? Ele não existia antes de 2021. Só animais que realmente começaram a utilizar depois dessa data. Ah, doutor, mas eu comecei a utilizar bem antes, né? Eu continuo usando até hoje, não tem problema, né? Só, já está em 2023, você continua utilizando. Então, se você está com as notas fiscais lá registradas no programa da bravecto, não tem problema. Você está participando do programa. Aí fala. E o início dos sintomas tem que começar depois 21 dias desta data da administração. Então, bora lá. Se você começou a utilizar o bravecto, certo? Começou a utilizar o bravecto no seu nome. Só que em menos de 21 dias do início da utilização, isso eu acredito que é só a primeira vez, né, pessoal? Você começou a usar hoje o bravecto, é a primeira vez que o seu cão fala, eu quero participar desse programa. Você começou a utilizar. Se até 21 dias após essa administração ele ficar doente, eles não vão considerar. Por quê? Eu acredito que o entendimento deles é que o animal já tomou bravecto estando doente. Então, aí eles não vão querer dar essa compensação financeira por isso, porque eles já acreditam que você já deu o medicamento com o animal, já com o animal doente, para querer ter uma compensação financeira. Então, tomou o medicamento só se você tiver esse diagnóstico da doença 21 dias depois do fornecimento desse medicamento. Então, aí sim ele já vai estar valendo, né, esse programa. E em administração subsequentes não há esse período. Aqui explica melhor, né, de inicial de 21 dias, ou seja, só na primeira vez mesmo. Você começa a fornecer. E caso seja respeitado o intervalo de administração de idosos entre 84 dias, só esse ponto, né, você vai ter sempre que estar fazendo uma readministração de 84 dias. Então, você utilizou hoje o bravecto a primeira vez. Daqui 84 dias você vai ter que, novamente, administrar o bravecto no seu campo, para você ir mantendo ele nesse programa, né, para você ter os benefícios. Então, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham aí gostado dessa explicação. Fique à vontade para fazer comentários e também comente se vocês estão gostando desse novo modelo de vídeo que eu estou fazendo, né, mostrando os slides, fazendo as explicações, assim, digamos assim, um pouco mais técnicas sobre o assunto, né, porque eu via que muitas pessoas reclamavam, às vezes, que as explicações eram muito básicas, superficiais. Estão tentando fazer agora vídeos mais técnicos, né, se apoiando nesses slides aqui para demonstrar para vocês melhor as explicações. E eu também gostaria de falar para vocês, né, caso você seja uma pessoa que goste de fazer compra online, você pode acessar o meu site aí, o amaripet.petlove.com.br, né, que é um site, né, de uma loja parceira que eu tenho com a Petlove. Às vezes, você faz a compra diretamente na Petlove, você vai lá, compra no Amaripet, que é uma loja parceira, tem até meu nome aqui, ó, Willian Zoukart, e quando você está fazendo essas compras, você está contribuindo para o canal, você continua me estimulando a continuar fazendo vídeos para você, e vocês acabam tendo bons descontos aqui, estamos até no momento aqui na Petfreed, onde vocês podem ter excelentes descontos nas compras. Ou então, se você não gosta de fazer compra na Petlove, eu também tenho uma loja parceira aqui na Pet, né, que é a pets.com.br barra parceiro barra Willian Zoukart, e se você achar que é muito ruim ficar digitando, não tem problema, aqui na descrição do meu vídeo, eu tenho aqui os links, vocês podem lá clicar tranquilamente, e acessar e também fazer as compras com desconto, aproveitar nesse período, né, para mim, Black Freedom, e vocês vão achar excelentes descontos para vocês. E caso você queira aprender um pouco mais, vocês também podem ver alguns e-books que eu tenho aí na descrição, esses e-books aqui que também estão em preços excelentes também, onde você pode aprender muito, né, e a leitura é sempre boa, a gente lê, aprender um pouco mais, né, sobre cuidados com clãs e dados, então eu tenho esses três e-books, eu tenho também cursos aí também, caso vocês tenham interesse, vocês podem ver na descrição. E é isso aí, pessoal. Obrigado, espero que vocês tenham gostado do vídeo, e fique à vontade aí para deixar um comentário, beleza? Tenham um bom dia aí para vocês.